Olá, como certamente já repararam, as bicicletas e as trotinetas elétricas estão por todo lado e já fazem parte do cenário cotidiano das grandes metrópoles europeias. O turismo convencional está a crescer exponencialmente e começa a ser urgente pensar em alternativas para quem quer desfrutar das cidades de outra forma. Então deixo-vos uma sugestão. Por que não fazê-lo a correr? Basta começarem cedo, com o equipamento certo, com a ajuda de uma app ou de um corredor guia local e vão ver que explorar uma cidade a correr é uma das melhores e mais rápidas formas de ficarem a conhecer os principais pontos a visitar depois, mais tarde, com a família e longe da confusão. Façam experiência na vossa próxima viagem, mas lembrem-se, com tanto movimento nas ruas e nos passeios, todo o cuidado é pouco. Toque a explorar e divirtam-se! Acesse o nosso site www.fema.com.br